Fala amantes da perfumaria, sejam bem-vindos a mais uma aula, se eu não me engano, aula 7 desse mini curso sobre matérias-primas e notas olfativas. E dessa vez, nós vamos falar da nota de hortelã. Ou menta também, entra como menta, como hortelã, enfim, que cheiro tem o hortelã? Como identificar nos perfumes? Eu vou te falar tudo isso agora, vem comigo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, pra você não perder as próximas aulas e também pra você assistir as aulas que já se passaram até o presente momento, deixa o like e se inscreva no canal. Isso é muito importante, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação pra você ser notificado de todo o vídeo perfumado que eu trouxe aqui pro canal e também me segue no Insta, porque eu posto muito conteúdo com exclusividade lá no meu Insta também. Esse tipo de, vamos dizer, consultoria que eu tô oferecendo pra vocês aqui, gente, vocês não encontram em lugar nenhum. Quando encontra, é pago. E eu estou disponibilizando pra vocês 100% gratuito. O pouco do conhecimento que eu tenho, eu não sou o dono da verdade, eu não sou perfumista, mas o pouco de conhecimento que eu tenho, eu gosto de ajudar vocês, principalmente você que tá começando agora a se interessar e aprender mais sobre perfumaria, beleza? E hoje é a notinha de hortelã. Inclusive, tá aqui na fitinha a matéria-prima de forma isolada, o cheiro do hortelã sozinho, né? Inclusive é uma olfateca do meu amigo Fábio Navarro, né? Que eu uso pra poder produzir esse tipo de conteúdo pra vocês, tá? Cara, o cheirinho do hortelã é realmente um cheiro muito confortável, muito gostoso, viciante de ficar sentindo, dá vontade de comer. O hortelã traz essa coisa meio comestível, né? Mentolado. Me faz lembrar de uma bala de hortelã, tanto aquelas balas mais durinhas, né? Que traz aquele hortelã refrescante e tal, quanto aquelas balas mais achocolatadas. Sabe aquela bala que é um chocolate por fora e hortelã por dentro? Menta, né? Me faz lembrar isso também. Funciona quase como um calmante, como um cheiro terapêutico. Traz essa sensação de calmaria, gente. É tão refrescante e tão gostoso. Inclusive parece meio medicinal, né? Uma nota medicinal, porque é um cheiro mentolado, refrescante, que traz essa sensação de conforto, de bem-estar e de calmaria. Muito refrescante. Não tem como trazer aplicações diferentes ou algum tipo de ilustração sobre o hortelã, porque é uma nota muito conhecida. Não tem muito segredo, né? Hoje tem muitos produtos e cosméticos com cheiro de hortelã, desde de shampoo para cabelo, sabonete, como hidratante para o corpo também. Então o cheiro do hortelã que você conhece, é exatamente isso na perfumaria que você vai sentir. Não tem tanta dificuldade não, tá? Mas eu vou trazer aqui algumas referências. Aliás, a melhor referência que eu trago dentro da perfumaria nacional é esse perfume da Nuanciello, que trabalha o hortelã de forma realmente incrível. Já fica a dica para vocês, gosta de perfume refrescante e pentolado? Vai nesse perfume aqui, chama Resdron. Ele tem uma plaquinha aqui que infelizmente eu perdi, gente. Descolou, mas é um perfume que eu vou deixar o link na descrição. Vou pedir para o meu editor Kevin deixar o link desse perfume, chama Resdron com H, aqui na descrição, cupom de desconto da Nuanciello, caso vocês queiram conhecer. Não é a proposta do vídeo querer vender perfume, tá, gente? Mas fica como indicação. Isso aqui, cara, tem um hortelã maravilhoso. Conforme ele vai secando na pele, fica um toque levemente adocicado de baunilha e tudo mais, mas é muito gostoso, muito refrescante, vale muito a pena. Eu mostrei o contrário, né? A frente do frasco é essa aqui, ó, que vem a plaquinha aqui, ó, da Nuanciello, tá? Muito bom. Mas eu poderia citar, gente, uma infinidade de perfumes que são referências na nota de hortelã. Eu vou citar aqui para vocês e vou pedir para o Kevin ir deixando as fotos aí dos perfumes para vocês. O primeiro é o Enclave de Amoage. É um perfume de nicho, é caro, mas de repente você encontra algum perfume inspirado e encontra tipo dele. Eu mesmo tenho aqui no canal a indicação de um, não lembro o nome, mas aí você digita Enclave no YouTube, Enclave Mate, você já vai encontrar aí. Tem um hortelã maravilhoso. Tem o E-Man Cryptomite de Mugler, que é um perfume descontinuado, que quase ninguém encontra mais também. Acho que a câmera vai movimentar aí, porque minha cachorrinha tá bem embaixo do tripé aqui. Bichinho, não dá sossego. Tem o Eros Parfum, quer dizer, o Eros, Eros tradicional, ou de Parfum, Parfum, todos eles têm a nota de hortelã, que traz esse leve toque fresco para fragrância, refrescante, né? Tem também o Colônia Club de Água de Parma. Eu tinha por muito tempo aqui. Ele tem um hortelã, gente, mas é uma fragrância que traz uma sensação meio barbershop, espuma de barbear, produtos de cuidado pessoal masculino. É uma delícia. E tem o hortelã trazendo muita refrescância nele também. E tem também o Boutique 214 Dark Mint, perfume do Boticário. Então, se você quer pagar barato e encontrar um perfume que traz um hortelã bem gostoso, vai no Dark Mint do Boticário. Perfume acessível, muito fácil de encontrar também. Essas são algumas das inúmeras referências que a gente tem de perfumes com nota de hortelã que vale a pena você buscar, conhecer, você que gosta de hortelã, eu tenho certeza que você vai se amarrar nesses perfumes que eu citei aí pra vocês, beleza? Se você gostou dessa videoaula bem simples, bem rápida, deixa bastante like, comenta bastante e não perca os próximos vídeos que a gente vai entrar ainda nas notas amadeiradas, orientais, gourmãs, animálicas e tudo mais, beleza? Até o próximo vídeo, um beijo no coração, valeu e fui!